Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu tô aqui pra falar daquele treco novo lá que saiu no COVID, sabe? Não, porque eu também não sei. Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu tô aqui pra falar do novo programa de indicação do COVID. O que será que é isso? Tudo bem, já saiu faz alguns dias, então vocês já devem estar sabendo o que é isso, mais ou menos. Mas eu tô aqui pra gente conversar sobre esse negócio, pra gente dar nossas opiniões que vocês gostam de ouvir e pra gente falar se realmente vale a pena ficar criando conta fake pra fazer isso. Ai, gente, vamos lá. Se você tá aqui há muito tempo, aqui eu digo no COVID, no meu canal, você sabe como era o cash. Você sabe que existia o cash, dava pra fazer cash. Então você ia lá, ou não, como é o meu caso, e criava várias contas fakes no COVID pra te mandar mil cash. Assim, outras pessoas faziam isso pra vender, então várias pessoas criavam contas fakes pra poder vender cash. Tipo, 50 mil, era 50 reais, era um preço bem justo pra falar a verdade. Eu perdi de não ter entrado nessa indústria pra comprar, não pra fazer, porque não serve tempo. Mas existiu. Se você é novo ou nova, aqui no mundo do COVID, novo que eu digo tipo um ano, assim, porque já faz um ano que acabou, faz mais de um ano que acabou. Existiu o cash, como eu falei agora. Você podia convidar um amiguinho, na teoria, esse amiguinho ia lá e dava mil cash pra você. E eles tiraram isso, um belo dia, acabou, fim. Porque tinha essa, esse comércio de cash, gente. Tem até um vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês. Tem uma galera que detesta esse vídeo, que parou de me seguir por causa desse vídeo. Tudo bem, né, se você não gosta de mim, eu prefiro que você não me siga mesmo. Mas foi uma polêmica esse vídeo, até hoje seria se existisse cash. Porque eu falei que era ilegal, dentro do jogo. E se não fosse ilegal, eles não teriam tirado isso, gente. Ilegal, contra as regras, dentro do jogo do COVID, era errado você criar conta fake. É o primeiro que é errado você criar conta fake, você não pode criar conta fake em nenhum lugar, na teoria. Então, você criar várias contas fakes, não jogar, jogar tipo, o tutorial delas e se mandar dinheiro, é uma forma de você burlar o sistema, de você, não é burlar o sistema, mas é de você se aproveitar de uma feature que serve pra você chamar meus amigos pra jogar o jogo. Então, tava tendo esse comércio, ele era muito grande, A gente tinha gente que vendia, tipo, 100 mil. Cara, 100 mil. Você já pensou fazer 100 contas, 100 tutoriais? Eu não tenho a menor paciência de Jesus pra fazer um negócio desse. Então, assim, eu não imagino. Aí, acabou o cash. Sem mais, nem menos. Começou a bugar, não teve explicação, foi numa troca de situação. E, puff, acabou, gente. Fim do cash. Fim do cash. Agora, pra gente mover pra essa segunda parte do vídeo, eu quero perguntar se tá bom a câmera, porque eu não estou vendo. Eu tive que arrumar sozinha dessa vez, então eu não sei se tá bom. Espero que esteja, se eu tiver tudo. Aí, agora, do nada, um ano e meio depois, que rolou a queda do cash, a gente surge. A gente não, né? O commit surge com o programa de recompensa de indicação. A ideia é quase a mesma do cash, que é você convidar um amigo pra jogar esse jogo e, enquanto ele joga esse jogo, você ganha recompensas. Mas, o que difere isso é, você tem que convidar três amigos pra você poder receber as recompensas. E esses três amigos tem que jogar muito, gente. É, basicamente, você convidar uma pessoa e ela realmente jogar o jogo. Não é simplesmente entrar ali, não, se inscrever e fazer um desafio ou outro. Não. Vamos ver certinho agora. A mensagem que a gente recebe, que eu nem tinha aberto ainda, é a seguinte. Mais metas, mais recompensas. Quando seus amigos indicados alcançam metas, você ganha recompensas. Convide amigos e depois watch aqui pra conferir seu progresso. Vamos clicar no izinho aqui e vai abrir a parte de ajuda sobre essa feature nova. Ué, eu achei que tinha várias informações sobre esse negócio aqui. Ah, tá aqui. Caramba, eu achei que tinha mais opções aqui pra gente ver sobre essa nova feature. Eu já ia dar uma lida aqui, traduzir pra vocês, se não tivesse. Mas, enfim, não tem. Então, vamos direto lá pra atividade. Essa abinha, pra quem nunca viu, é onde fica as coisas que você recebe por causa de amigos. Por exemplo, alguém impressou uma roupa sua. E aí você recebe aqui ingressos pela pessoa ter usado uma roupa sua. E eles criaram a abinha indicações. Ô, desgraça. Tá aqui. A abinha. Indique três amigos que participem de dez desafios pra você ganhar... Míseros duzentos diamantes. Gente, já começa aí. Eu vi isso aqui e já fiquei, tipo... Vou fazer a minha mãe fazer dez desafios. A minha irmã. A minha outra irmã. Pra eu ganhar duzentos diamantes. Gente, mas eu não vou fazer essa tortura com elas. Então, assim, eu já não gostei. Já chega que tinha que ser no mínimo quinhentos diamantes. No dia de diamante, você compra o quê com dois diamantes? Indique três amigos que participem de dez desafios diários. Prédito de pacote de adereço. Opa, daí já vale a pena. Dez dele? Indique três amigos que participem de cinquenta desafios não diários. Aí você pensa assim. Foi a primeira coisa que eu pensei. Primeira coisa que muita gente pensou. Uau, então eu tenho que convidar três amigos que participem de quarenta desafios, não é? Porque aqui, ó. Indique em amigos que participem de dez desafios. E cinquenta desafios não diários. Eles podem estar ali dentro, né? Acumulando, vai acumulando. Não, gente. Não vai acumulando. Cada partezinha dessa pra você ganhar cada item é uma fase. Então, os seus amigos vão ter que participar de dez desafios. Os três. Ou seja, trinta desafios. Pra você ganhar duzentos diamantes. Depois, os seus amigos vão ter que participar cada um de dez desafios diários. Isso contabiliza, gente, dez dias. Claro. Pra você ganhar um pacote de adereço. Então, são mais trinta desafios. Você vai levar dez dias pra conseguir esse acessório, esse pacote de adereço. E depois de tudo isso, seus amigos ainda vão ter que participar de mais cinquenta desafios pra você ganhar um acessório de cabelo. Vale a pena? Claro. Claro que vale a pena. Porque você vai ganhar coisas que tem que ser compradas no jogo sem fazer nada. Se você tiver três amigos muito legais. Questão é. Acho que você não tem três amigos muito legais. E daí, qual a saída? Criar fakes. Aí que a gente volta no ciclo do cash. Então, vamos lá. Vamos criar fake. Uhul. Gente, você tem noção de quantos desafios você vai ter que fazer? Eu tô vendo que uma galera já criou os dois, os três fakes. Eu admiro vocês. Se alguém começar a vender por um preço menor que um prop pack e um acessório de cabelo juntos. Eu até considero comprar. Considero muito. Porque eu, sinceramente, eu não vou criar... Gente, eu tinha duas contas e não durou, tipo assim, nada ter duas contas. Eu doei essa segunda conta. Então, não tem como. Não dá. Eu não consigo. Eu tô vendo a galera fazendo fake mesmo, gente. Eu tô, assim, abismada com vocês. Que nem eu vou ser checando de vício nesse jogo. Eu juro que eu prefiro pagar alguém. Porque comprar isso aqui eu não vou. Eu não vou dar dinheiro pra eles. Vou dar dinheiro pra quem trabalha. Agora, pra eles... Gente, eu queria o pacote de adereço. Por quê? Eu perdi um próprio pack. E eu queria muito um pacote de adereço. A acessória de cabelo eu quero também. Só que, gente, eu não faria mais três fakes pra isso. Sério mesmo. Eu não consigo. De modo que, da minha, conto, gente... Ai, gente, tira três. Três. Vocês conseguem contar quantos desafios a pessoa vai ter que fazer no total? Porque não acumula. Então, seria 10, 20, 70 desafios por conta, gente. 210 desafios? É isso? 210 desafios. Tirando sua conta principal. Minha nossa. Qual o objetivo deles com isso? Trazer mais pessoas pro jogo. Ai, que iludidos. E fazer com que a gente fique feliz. Nossa, olha que legal. Eles tão dando um acessório de cabelo. Eles tão dando um próprio pack. Não é bem assim também, né? Não é pra gente ficar agradecido não. Acho que eu tava mais feliz sem esse negócio do que com. Agora eu me sinto pressionada pra criar mais três contos. E antes eu só tava vivendo minha vida. Com decepção. E tédio. Então, assim. O objetivo deles é esse. Que você fique agradecida e ache lindo. Que eles deram uma chance de você ganhar. E que entre mais pessoas no jogo. E eles fizeram de uma forma bem difícil pra que... A gente não crie fakes pra completar. O que já não deu certo também. Não saiu com o planejado covert. Eu gostei bastante disso aqui. Dessa interface. Achei que ficou legal. Eu vou deixar o meu link aí com vocês. Tá bom? Vou deixar o meu link na descrição. Caso alguém queira me ajudar. Basicamente é isso. Eu vou só falar mais uma coisa. Que eu tô estressado. Sério, gente. Eu tô muito brava com isso aqui. Eu odeio quando eles movem de lugar as coisas. Que eu tô acostumada a automaticamente clicar. Vou emprestar um vestido. E... Não tinha nada ali. Eu já cliquei 10 vezes nesse botão aqui. Sem querer. Pra que botar essa desgraça aqui? Eu tô muito brava. Gente, isso aqui eu fiquei brava mesmo. Isso aqui eu quero que saia. Vai embora. Gente, basicamente é isso. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Eu só não consigo ajudar vocês na questão do fake. Porque eu realmente não manjo dessas coisas. Eu quero saber de vocês. O que vocês acharam disso? Porque a galera parece que tava tão desesperada por alguma mudança no Covid. Que quando veio esse negócio todo mundo foi lá e criou fakes mesmo. E eu fiquei tipo... Achei que a gente ia ficar com raiva. E não ia fazer nada, sabe? Mas vocês realmente foram atrás. E tão se virando pra isso. Outra dúvida que eu tenho é se esse programa aparece desde o nível 1. Eu acredito que sim. Eu acredito que apareça igualzinho no cast. Bom, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero muito saber o que é a opinião de vocês. Então comenta aí embaixo. Por favor, comenta, comenta. Por favor, tá? E deixa seu like pro vídeo. E se inscreve no canal. Tchau!